Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí é nada, é nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma ver com o melho aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada, é nada Deus é nada, é nada Que você não vê o inimigo rodeando, querendo atacar Ele vai exaltar o milhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trobejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma vermelha aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí Agora 5 horas mais 11 minutos 5 e 11 começa então o Tarde Família Especial Hoje com ela, a cantora Maria Marçal Depois de apresentar seu primeiro single inédito Deixa, que é essa canção que você está ouvindo abaixo Que teve uma grande repercussão Só o clipe, gente, só pra você ter noção Bateu mais de 72 milhões de views Bom, mas pra falar da história dela Eu queria que hoje Maria Marçal falasse um pouquinho da sua história aqui Sem mais delongas, chegou ela Paz do Senhor, Maria Marçal Oi gente, a paz do Senhor Estou muito feliz, muito alegre de estar aqui Adorando a Deus E nessa entrevista linda, nessa rádio maravilhosa que eu tanto amo Tá certo, Maria, como eu cheguei pra Maria Falei, Maria, a sua gravadora se chama-se MK Publicitar Agora é MK Music, né? Eu tô falando, tô falando Mas a sua rádio é essa Rádio Família Maria, eu queria conhecer um pouquinho da sua história Aí aos 6 eu comecei a sair pras igrejas Pra adorar o nome do Senhor Jesus Aos 8 eu fui batizada com o Espírito Santo E aí mesmo que eu entendi a responsabilidade que eu carregava sobre um ministério Aí aos 12 pra 13 eu lancei deserto Aos 14 eu lancei deixa, profetiza As palavras, elas convencem Mas o exemplo arrasta Às vezes você não tem a noção E aí eu vou te dar um testemunho daquilo que eu vi em você Você não tem noção do que as pessoas estão observando em você E aquilo que você tem falado E realmente aquilo que Deus tem feito na sua vida Também, Deus utiliza momentos críticos pra gerar coisas extraordinárias Só basta acreditar e ter fé Te adorar eu quis sustentar-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais, é muito mais Eu posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse dezembro vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Maria Marçal ao vivo Amém Agora voltamos dos dois O Senhor está sempre perto Deus vai fazer Uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer...